Testando seus conhecimentos sobre Damon Salvatore, nível fácil. Primeira pergunta, qual foi a frase marcante que o Damon disse para o Stefan quando apareceu em The Vampire Darcy pela primeira vez? Se a sua resposta foi Hello Brother ou Olá Irmão, a sua resposta está correta. Segunda pergunta, quem é a melhor amiga do Damon? Se a sua resposta foi Bonnie Bennett, a sua resposta está correta. Terceira pergunta, quantos anos o Damon tinha quando foi transformada em vampiro? Se a sua resposta foi 25 anos de idade, a sua resposta está correta. Quarta pergunta, quem transformou o Damon em vampiro? Se a sua resposta foi Catherine Pierce, a sua resposta está correta. Quinta e última pergunta, em qual episódio o Damon beijou a Helena pela primeira vez? Se a sua resposta foi episódio 22 da segunda temporada, a sua resposta está correta. E aí, quantas perguntas você acertou? Deixe aí nos comentários. E se gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like e me siga para mais vídeos. Até a próxima. Fui! E aí, 시